Fala, Hunters e Seguinários! Sejam todos bem-vindos ao meu canal Kirakim e Hunters! O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, de novo! Ai, Kirakim, tá fazendo um vídeo diferente! Sim, mano, eu tava muito ansioso pra poder fazer esse vídeo aqui. Eu não sei se eu já comentei com vocês e como vocês puderam ver no título do vídeo, vou mostrar hoje as minhas tatuagens de Monster Hunter. Isaac tá bom, mano! Eu tenho tatuagem de Monster Hunter. Você tem tatuagem de Monster Hunter? Se vocês tiverem tatuagem de Monster Hunter, assim como eu, coloca aqui no Discord, entra lá no Discord dos Hunters Sanguinários, que eu quero ver a foto das tatuagens de vocês. Beleza? Então, se vocês já gostaram do tema, já gostaram do vídeo, deixa um like aqui e não esquece de compartilhar pra gente chegar aqui entre os Hunters, tá? Beleza, galera? Então, vamos lá! Hunters, primeiro, contar um pouquinho da minha história com a tatuagem. Tatuagem? Sim. Atualmente, tô com 24 anos. A minha primeira tatuagem, eu acho que foi... Aí eu acho que foi lá pra uns 15 anos, né? Eu acho que uns 15 anos eu já tinha minha primeira tatuagem. Eu? Não sabia. Minha mãe, né? Como sempre, mãezona, faz uma tatuagem pequena! Minha mãe não queria deixar eu fazer tatuagem, meu pai é militar, já fechou a cara de cara. E aí eu falei, tudo bem, mãe, eu vou tatuar uma tatuagenzinha pequena. E aí foi lá um menino feliz, saltitante, louco, fiz uma tatuagem e fechei já o meu ombro todinho. Fiquei numa sessão de 4 horas e meia tatuando, cara. Com um tatuador que na época era meu amigo. Fechei o ombro, voltei pra casa, mano, todo dolorido, velho. Eu saí assim à tarde e voltei pra casa à noite, mano, tá ligado? Com o ombro todo fodido, todo dolorido. E tinha vários amigos meus na época lá comigo. E a galera tomando uma cerveja, e eu tatuando, e todo mundo tocando ideia, fumando cigarro. E eu era um adolescente muito, mas muito danado. E aí eu cheguei em casa e minha mãe faltou infartar, faltou ter um AVC. O meu pai ficou puto comigo, ficou umas duas semanas sem falar comigo. Mas eu finalmente fiz a minha tatuagem, eu acho que aos 15 anos, galera. Eu acho que foi com uns 15 anos. 15, 14, não lembro. Faz muito tempo. E hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas... 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu devo ter umas 4 ou 5 tatuagens de Monster Hunter. Tatuagem é uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu me identifico muito. Eu gosto muito de me expressar através da arte. Eu dou muito valor em arte. Seja um quadro, seja uma música, seja uma tatuagem, seja um desenho. Então, seja uma dança. E eu acho que tatuagem é uma boa forma de eu me expressar, né? Através da arte, que você coloca na tua pele. E eu quero mostrar agora pra vocês e contar um pouquinho da história delas. Beleza? Bora lá pra primeira. First. Primeiro, galera. A minha primeira tatuagem de Monster Hunter é essa aqui que vocês estão vendo na tela, tá? É uma imagem, né? Que representa aí os primeiros Monster Hunters. Assim que eu conheci a franquia, eu fiquei extremamente apaixonado, tá? E eu decidi tatuar essa tatuagem na veia porque logo de cara eu sabia que era o jogo que eu ia jogar pro resto da minha vida. Eu fiquei tão louco e apaixonado na série que depois de um tempo, pra poder fechar a temática desse meu braço, eu fiz essa tatuagenzinha, né? Um desenho aí da civilização anciã aí de Monster Hunter. Segunda tatuagem. Minha segunda tatuagem foi um pouco lá pra... Hoje em dia eu falo que ela é polêmica, né? Por quê? Porque, galera, nessa época eu tava tatuando com outro tatuador e aí ele era muito novo em relação ao estilo de tatuagem que eu queria tatuar, que era um pouco de estilo realista, né? Eu já postei minhas tatuagens em várias redes sociais e a galera sempre zoa essa minha tatuagem. Mas é uma tatuagem que eu tenho bastante carinho. E é uma tatuagem que, futuramente, se eu fizer um cover-up, né? Que é uma tatuagem por cima, eu vou tatuar com outro tema de Monster Hunter mesmo. Não me arrependo de ter feito ela, eu gosto muito. Mas o tatuador inventou de fazer um trampo freehand, né? Que é desenhando nas suas costas, sem decalque, sem nada, sem nenhum desenho de base. E misturou um biomecânica nele, meio que no olho dele era pra ter tipo uns fios, assim. Uma coisa mais, uma mistura de dragão com robô. E aí virou esse Teostra pseudo-mecânico aí, né? Muita gente odeia essa minha tatuagem, mas quem tem que gostar sou eu, então eu gosto. E é isso, galera. Futuramente, se for pra fazer um cover-up, eu vou fazer. Mas, por enquanto, não. Gosto muito dela. E pra quem não sabe, galera, Teostra é o meu monstro favorito. É, exatamente, Teostrazito. Terceira tatuagem de Monster Hunter. Eu decidi tatuar o Rátalos aqui na minha mão, em cima da minha mão. Por quê? Porque eu já tava fechando esse meu braço direito. E aí eu sou muito, 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 muito mega fã dessa ideia de que o Rátalos é o rei do Monster Hunter. O Rátalos é a imagem do Monster Hunter. E se você puder resumir um monstro, a série toda, a franquia toda, você pode resumir no Rátalos, tá? Então eu decidi fazer ele na palma da minha mão pra eu ver ele todos os dias e lembrar todos os dias que esse jogo é um jogo que eu gosto para um cacete. Exatamente. E gosto muito, fiz com um artista muito foda aqui de Brasília, que eu fiquei, eu acho que um mês esperando pra poder tatuar com ele. Eu nunca esperei tanto pra tatuar com uma pessoa. E não me arrependo nem um pouco, o artista é super rica. E esse é o meu Rátalos, tá? Atualmente a minha tatuagem preferida de Monster Hunter. Vamos lá, galera. Essa é um pouco mais simplificada, né? Essa é um pouco mais simplificada, mas ela simboliza muito porque é o nome que se dá pra quem joga Monster Hunter. Exatamente. Eu tatuei Hunter aqui na lateralzinha da minha mão. Pra mim é muito importante eu fazer essas tatuagens do Monster Hunter porque eu me lembro sempre que eu olho pra elas, sempre que eu tô tomando banho, sempre que eu tô distraído e olho pra elas, eu me lembro de várias e várias e vários momentos de Monster Hunter com os amigos e com vocês. Vamos lá, Hunters. A minha próxima tatuagem de Monster Hunter. Yes. Galera, essa minha tatuagem de Monster Hunter, pra quem não sabe, é a tatuagem que simboliza a quinta geração de Monster Hunter. Zactamon, simbolizão aí da frota de Monster Hunter, tá? Pra quem jogou Monster Hunter World, barra Monster Hunter Iceborne, vai poder identificar essa minha tatuagem aqui. Eu tatuei ela no peito porque ela simboliza muito pra mim, porque eu tive muitos bons momentos em Monster Hunter World, Monster Hunter Iceborne. Retomei as amizades com o Hunters que eu nem lembrava que eram meus amigos, porque pra quem não sabe, eu já tive dois Playstation 4, na primeira vez eu conheci uma porrada de galera no início. Depois eu vendi meu PS4 por problemas financeiros. Depois de mais de um ano e meio, por aí, acho que um ano e meio, eu comprei outro videogame e aí eu voltei a jogar Monster Hunter com a galera que eu jogava e nem conhecia mais e que estão comigo até hoje. Então, galera, Monster Hunter World Iceborne pode ser um Monster Hunter mais fácil, pode ser um Monster Hunter mais clichê, como alguns falam, né? Alguns Hunters raiz. Mas, pra mim, é um Monster Hunter que simboliza bastante e tá aqui, ó, no meu peito. Então é isso, Hunters. Um pouquinho aí da minha história brevemente pra vocês. Eu queria muito fazer esse vídeo e mostrar pra vocês as minhas tatuagens que, pra mim, são maravilhosas. Eu gosto muito, pretendo ainda fazer várias outras tatuagens de Monster Hunter, né? Tem vários projetos na minha cabeça. Agora o problema é só achar um local pra poder tatuar, né? Porque o menino já tá tatuado até demais. E, se você gostou desse vídeo, Hunters, não deixa de deixar um like, não deixa de compartilhar com os amigos que jogam Monster Hunter e com os amigos que curtem uma tatuagenzinha, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que a gente tem vídeo todo dia. Quando não tem vídeo de live, tem vídeo de Monster Hunter, tá, galera? Sobre curiosidades, sobre algum tema. E vamos jogar Monster Hunter. Daqui a pouco vai sair mais atualizações do Monster Hunter World Iceborne pra quem tá querendo ansiosamente aí ver as atualizações de Iceborne, vai ver, porque daqui a pouco vai chegar, né? No meio de setembro vão ter umas missões aí de um pouquinho diferentes. E pra quem não me segue nas redes sociais, me segue na Twitch. Eu fiz uma live esses dias na Twitch pra testar. Foi bastante legal, bastante interessante, né? Que já tem uma galera me seguindo lá. Me segue aqui no Instagram, tá? Tem Instagram também dos Hunters Saginares aqui do Kirakman, que eu falo tudo lá quando eu vou entrar em live, quando eu volto pra live, quando vai ter live, quando não vai ter live. As perguntas também sobre coisas que vocês querem aqui no canal, tá aqui. Pra quem também não me segue, tem o Facebook do canal aqui também. Rola lá, galera. E vamos arregaçar aqui nessa comunidade. Vamos chegar a 500 Hunters aí e futuramente 1000 Hunters fazer o sorteio. E é isso. Bora!